A nossa equipe foi atrás de respostas e mostra agora como é o funcionamento do local. Veja só. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Itajaí disponibilizou um 0800 que auxilia no atendimento a dúvidas relacionadas ao coronavírus. É o Alô Saúde que está focado em ajudar a população nos questionamentos relacionados à imunização. A demanda para este tipo de atendimento é grande. O Alô Saúde agora, no momento, ele foi criado específico para a vacina. O Alô Saúde também dá orientação sobre o cadastro. O Alô Saúde não faz agendamento de vacina. O Alô Saúde funciona, ele não está com o telefone ligado, está todo mundo trabalhando. A nossa equipe está trabalhando das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, só que é muita gente ligando. O Alô Saúde serve como um canal que tira dúvidas sobre os procedimentos da vacinação e pode auxiliar em possíveis erros no momento do agendamento e também do cadastro. Como, por exemplo, alguns erros de digitação ou também o esquecimento da sua senha. Para agendar a vacinação é preciso seguir um outro caminho que é de forma virtual. Acessando o site agendamento-vacina.itajaí.sc.gov.br O Alô Saúde também faz o cadastramento, acontece do cidadão. Ah, digitei a minha data de nascimento errada. O Alô Saúde, ele tem esse acesso a arrumar o cadastro. Ah, eu esqueci a senha. O Alô Saúde também, ele vai lá, ele pode fazer uma nova senha. O canal tem sido fundamental neste momento, principalmente para a população idosa que tem muitas dúvidas. São mais de 6 mil ligações que são atendidas diariamente pelas seis atendentes que trabalham no local. O Alô Saúde está focado em atender dúvidas relacionadas à vacinação. Milhares de ligações são atendidas diariamente pelas atendentes e para elas o trabalho é gratificante. Nós se sentimos felizes e ajudamos a população, tá? Porque a população idosa, ela tem muita dificuldade de acessar o sistema. E quando a gente consegue ajudar eles, para nós a gente se sente gratificante, tá? É isso aí, então ligue novamente, tente lá para receber esse atendimento aqui na cidade de Itajaí. Tchau.